Música Na LFTV A gente se vê Pois é, eu estou do lado do Dr. Adriana Ela é que é a responsável, meu amigo, sabe por quê? Por um projeto que já existe em Salvador Mas se você não sabia Salvador foi contemplado e Lauro de Preitas Também, há anos atrás Passou outras administrações E não voltou em prática Mas o Dr. Adriana Que já se planta, essa mulher Que é responsável, vai voltar aqui Sabe o quê? A cidade bicicleta Para você pedalar Dr. Adriana, seja bem-vinda LFTV, as bruncas do Batatinha que a gente se vê, você Ainda não comprou sua bicicleta, procure comprar Porque vai ter onde você pedalar, fala pra eles aí Como é que é feito esse projeto O projeto nasceu na Condé Na Companhia Urbana de Desenvolvimento do Estado da Bahia E em 2009 foi dado início Lá na diretoria, na DURB E desde lá, desde então A gente vem desenvolvendo esse projeto E que tem uma das vertentes desse projeto É o apoio aos municípios E Lauro de Preitas Foi o primeiro município a ser pensado Juntamente com Salvador Para desenvolver esse programa Agora peraí, não cortando ela A senhora falou que esse projeto foi criado em 2009 Em 2009, então quer dizer que a ex-administração que passou por aqui Que disse que aqui tinha um bocado de sabichão Deixou passar batido a cidade de bicicleta Isso que já estava praticamente liberado E que em Salvador Que é oposição ao PT Que é a CMN Boa coisa simprática Mas Lauro de Freitas deixaram falar Porque é muita incompetência Prossiga, doutora E agora na administração de Moema Vai ser realidade? Vai ter mesmo essa ciclovia Ciclofaixa, como se fala? Sim, na verdade em 2009 Foi uma ideia inicial Na verdade o projeto de Lauro de Freitas Ele está pronto desde 2014 Só que Lauro de Freitas passou por várias intervenções viárias Agora em 2018 Então nós temos novos equipamentos Shopping, metrô E esse projeto que já está pronto Inclusive com orçamento Ele precisa ser adequado às novas demandas da cidade Que agora em 2018 vai realmente acontecer muita coisa boa E esse projeto já está pronto Em algumas ruas que não tem essa intervenção A senhora poderia falar com exclusividade aqui na LSTV Nas Brancas do Batatinha Algumas ruas esse projeto já está pronto Só tem o nome de alguma coisa? Pois não, pois não Opa! Se liga aí porque na LSTV Você só vê isso aqui Pois não A gente tem já projeto programado para algumas ruas já Que já podem ser iniciadas Com verbas do município de Lauro de Freitas Então a gente tem a Praia de Itapuã A gente tem a Avenida Copacabana A gente tem a Avenida Luiz Tarquinho Ainda é uma incógnita Porque essa avenida realmente é muito estreita Para que a gente faça vias exclusivas para bicicleta Mas nada impede que a gente reduza a velocidade nessa via E passe a compartilhar bicicleta juntamente com o automóvel, ônibus O ciclista tem direito a esse espaço É um espaço dele por direito E ele vai precisar ser inserido nessas ruas que não estão apropriadas para ele A gente tem além dessas ruas que eu já mencionei A gente tem a Maria Isabel dos Santos José Ernesto dos Santos A Avenida Fortaleza A Estrada do Coco Que vai ter que ser adequada Pera, 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 pera Essa Estrada do Coco Essa via que passa aí Com milhares e milhares de veículos Que as pessoas passam para poder pegar a linha verde Vai ter ciclovia aí? É a nossa intenção, sim Quer dizer que quem quiser pegar aí pode pegar desde o Cristóvão para cá na ciclovia Sobe direto Quem trabalha nesse shopping a sua mesa pode vir trabalhar através da sua bicicleta? A nossa intenção é essa realmente É claro que é uma via muito polêmica Que precisa de estudo muito aprofundado Mas isso não é impedimento A gente tem no mundo Em países com uma população muito maior E em trechos muito mais complicados Que é possível sim colocar o ciclista para circular Mas a gente precisa também do apoio institucional Dos governos, das secretarias Com redução de velocidade Apoio de todos os lojistas que compõem aquele espaço Para que tudo seja adequado Para receber o ciclista Que é o futuro Que é o transporte É um dos veículos do futuro Sem dúvida nenhuma Agora eu estou observando Que eu estive entrevistando o colega Seu colega O capitão Alito Eu estou aqui na sala Do Mauro Cardim Que ele é o secretário da CEPLAN Essa é a diretora, doutora Adriana Mas é o seguinte Vai ter tipo uma garagem Biciclóis Diz que a pessoa pode chegar e guardar a bicicleta E botar no cadeado E trabalhar e ninguém amabar É verdade? Com certeza Na verdade O que a gente trata no programa Não é apenas infraestrutura cicloviária A gente trata também De todos os equipamentos E todos os elementos Que compõem esse trajeto Inclusive Como é que você vai fazer compras Numa farmácia Num supermercado E vai deixar sua bicicleta aonde? Então você precisa de paraciclos Paraciclos Paraciclos? Desculpe a minha ignorância Aprendi Aprender eu também aprendi Paraciclos É aquele negócio que bota a bicicleta E bota o cadeado Isso, isso mesmo Paraciclos Aprendi E além disso Bicicletário Bicicletário são esses espaços Que já vem Junto com as estações do metrô Se vocês não observaram Observem É muito interessante Ele é um equipamento Pera aí Com exclusividade na LFTV Atenção você que é de lado de frente Você quer pegar o metrô Quer ir pra Lapa Quer ir no Mussurunga Você quer ir no Instituto Salvador Da Póvora Quer ir pra Fonte Nova Na casa de mediação Na Arena Fonte Nova Se você não sabia Vai ter o bicicletário Bicicletário Aonde você vai deixar a sua bicicleta Presa no metrô Que já vai inaugurar Quando inaugurar aí Já vai estar com risco Você vai de metrô Quando você pega a sua bicicleta Vai pra casa Que porra Isso mesmo Parabéns aqui na LFTV Você talvez está aqui Fala doutora Adriana Pois não Então além dessa infraestrutura De vias Vias com iluminação apropriada Com vegetação apropriada De drenagem apropriada Pra que você não tenha Coça de água lá E você não consiga passar com a bicicleta Tudo isso é pensado Para essa infraestrutura E esses equipamentos De guarda De segurança Isso é muito importante Nos dias de hoje Você não pode Lá com a sua bicicleta De qualquer jeito Então tudo isso influencia E o projeto é pensado O programa é pensado Para incluir tudo isso Então Lauro de Freitas Inclusive nesse projeto Já está mapeado Todos os pontos de paraciclos Bicicletários Até quando Os pontos de ônibus Tudo isso Locais de paz e fluxo Que a gente chama De polo de atração Um supermercado Uma escola Uma farmácia Tudo isso foi pensado E esses pontos De polo de atração Já estão contemplados Com paraciclos Também Para você ver Essa é a secretaria Chamada Dá dica para eles CEPLAN A secretaria Daquele gordinho Aquele mesmo danado Rapaz O Mauro Cardinho Se o Mauro Cardinho Dá dor de cabeça Imagine a equipe dele Doutora Adriana Muito obrigado Pelo esclarecimento Que aqui na LF TV A gente se vê Um abraço Até mais Segue aí na programação Que eu volto depois Com o Mauro Cardinho Aquele Da CEPLAN Que eu sou um boa coisa De paraíso Acá Um abraço Música 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 Música